Música Aredão Desmantelo Carreta Diversão para todas as idades O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo, paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta Inigualável, inimitável, insubstituível Paredão desmantelo, esse é outro nível Paredão desmantelo Paredão desmantelo Paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo, paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta Inigualável, inimitável, insubstituível Paredão desmantelo, esse é outro nível Paredão desmantelo Paredão desmantelo Paredão desmantelo Paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo Paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta Inigualável, inimitável, insubstituível Paredão desmantelo, esse é outro nível Paredão desmantelo Paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo Paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta Inigualável, inimitável, insubstituível Paredão desmantelo Esse é outro nível Paredão desmantelo Paredão desmantelo Carreta TBS O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo Paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta Inigualável, inimitável, insubstituível Paredão desmantelo Esse é outro nível Paredão desmantelo Paredão desmantelo Paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo O som já tá ligado, dominando o baile inteiro Aqui quem manda é nóis, paredão desmantelo Cradeus é Ceará, curtição o tempo inteiro Treme, treme, treme tudo Paredão desmantelo O terror do racha tem o som bem alinhado Paredão desmantelo, pode crer tá preparado Modos Sound Max e também trinta cornetas Alto-falantes, hard power, concorrência não se meta